Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? John Violinista, o violinista empreendedor aqui mais uma vez E no vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing A primeira parte do vídeo vai ser um unboxing de um kitzinho muito legal aqui da KZ Que nós recebemos hoje Esse kitzinho aqui, True Wireless TWS Olha que chiqueza isso aqui pessoal Show de bola né? Então esse kitzinho aqui, eu estou falando que é um kit por quê? Porque vem justamente os módulos Bluetooth aqui E o fone, o fone propriamente dito da KZ Nesse kit que eu adquiri, veio com o KZ ZSN Pro Como vocês estão vendo aqui na minha mão, certo? Então eu vou fazer, na primeira parte do vídeo A gente vai estar fazendo o unboxing Então mostrando como é que chega Abrindo a caixa, tudo direitinho no padrão E na segunda parte do vídeo Eu vou passar para vocês a minha opinião A respeito deste produtinho aqui, certo? Adicionalmente a isso, eu vou aproveitar e vou comentar A respeito de um outro módulo Bluetooth da KZ Que eu tenho, que já tem uns dois anos que eu adquiri Deixa eu pegar ele aqui e vou mostrar para você Que é esse módulo aqui, eu não sei se vocês conhecem Esse módulo Bluetooth aqui, certo? Ele é de colocar assim, e aí a gente espeta os fones, as cabecinhas dos fones E ele fica dessa forma, certo? Então, esse é o vídeo de hoje E se você gostou, né? Já sabe Deixa o like aí E não se esquece, se você não é inscrito Se você não é inscrito ainda Se inscreve no canal Assina o sininho das notificações Para vocês não perderem As novidades, as discussões Que eu tenho trazido aqui para o canal Tudo bem? Então, vamos lá Agora a gente vai mudar um pouquinho o vídeo Vamos para a bancada Para mostrar para vocês O unboxing desse kit E daqui a pouco a gente está de volta Muito bem, pessoal Vamos lá, então Aqui está o pacote Onde chegou o kit E aqui vem os dois produtos do kit O fone KZ SN Pro E os módulos Bluetooth Vamos abrir, então, esse saquinho aqui Vamos fazer com uma mão só Então, estou aqui abrindo Vamos Aqui já conseguimos ver aqui Veio bem embalado As caixas estão em perfeito estado Então, aqui a caixa do KZ AZ09 Que é o kit com os módulos Bluetooth Então, observando aqui o que vem na caixa E nessa caixinha bonitinha aqui Vem o KZ ZSN Pro E vem os dois fones, né? Direita e esquerda E um cabo Muito bem Estamos aqui com o nosso kit Vamos começar pelos fones KZ ZSN Pro Bom, vamos abrir aqui O produto veio bem embalado A caixa está em perfeito estado Ele vem com esse desenhozinho bonitinho Vamos abrir Bom, aqui Já Já aqui com a caixa aberta, pessoal A gente consegue ver, né? Ele tem essa espécie de um plásticozinho Acrílicozinho Para proteger os fones Muito boa apresentação Vamos tirar esse Esse plástico Para a gente ter acesso aqui Aos fones Então Está aqui O fone Logo aqui embaixo A gente tem um compartimentozinho, né? E aqui dentro desse compartimento Tem esse plásticozinho Com o nosso cabo Então, o cabo que conecta aqui Os fones ao celular É um cabo de saída P2 Como vocês estão vendo Esse modelo Eu preferi pegar sem P2 O microfone, tá? É sem microfone E aqui são as As borrachinhas substitutas, né? Reservas aqui para os fones Tudo muito bem embalado Tudo muito bem organizado Apresentação Show de bola E aí, já aproveitando Para mostrar para vocês aqui, né? Com ele montado no cabo, né? Como é que fica E olha que bacana, gente Essa mensagem Não esqueça que a intenção original De usar fone de ouvido É curtir a música Massa, né? Muito bem Então, estamos aqui com o nosso AZ-09 O KZ-09 Esse módulo É um kit, né? Módulo Bluetooth Aqui embaixo O tipo de conexão dele, né? O C-PIN Que é para esse Esse modelo aqui de fone O KZ-SN Pro E outros É bom você olhar lá no vendedor, né? Quais são os compatíveis E ver algumas informações aqui na caixa Sobre o Bluetooth 5.2 Muito importante Que existe uma bateria de 800 mAh Dentro da caixinha dele Enfim A suporte a AAC Bom Promete realmente Uma qualidade de áudio Muito interessante Tão boa quanto A qualidade de áudio Quando a gente está com O fio, né? O cabo Realmente ali Utilizando os fones de ouvido Certo? Bom Vamos ver aqui Mais nada de mais na caixa Aqui o desenho, né? Do produto Vamos abrir Finalmente Essa caixa aqui Então É Abrindo a caixa, pessoal O que a gente tem? Eu vou aqui Ela tem uma forma de abrir Bem parecida com a caixinha do fone, né? Desse jeito aqui Meio que deslocando aqui de dentro E olha só Já temos aqui A apresentação O produto Ele está protegido também Por uma capinha plástica Aqui Duro, né? Parece um acrílico E aí A gente tem acesso Já aqui A caixinha, né? De armazenamento E de carregamento Dos módulos Já até ligou aqui O LED verde, né? Porque eu dei uma abertura Nele aqui sem querer Estamos com ele aqui em mãos Muito bonitinho Grande, viu? É grande em relação A esse tipo de caixinha Bom Estamos aqui com o cabo USB Para carregamento E Manuaisinhos, né? De instruções Bacana Mostrando aí Como é que aparece No Bluetooth Para a gente conectar E nada mais É isso aí Que vem na caixa É... Vou deixar aqui Deixa eu guardar isso aqui Vamos então Ver o módulo Propriamente dito Os módulos Bluetooth Está aqui a nossa caixinha Pretinha, elegante Bonita Com a marca aqui, né? Em cima Esse LED elegante Aqui na frente Quando a gente mexe Quando a gente mexe aqui na tampa Abre ela Ele acende E estamos com ele aqui Aberto agora Pessoal Então Aqui dentro nós temos Os dois módulos Bluetooth Da direita e da esquerda Vou deslocar ele aqui Tirar ele para vocês verem Bacana Muito bonito Bem construído Apresentação aprovadíssima Muito bem galera Então vocês já viram aí O unboxing E basicamente Quando já está montado, né? Essa caixinha aqui Ela tem uma bateria interna Que já carrega os próprios Módulos Bluetooth E ela tem um espaço Isso aqui eu achei fantástico, né? Ela já tem um espaço Para poder caber Os fones Aqui da KZ Tem alguns modelos Que são compatíveis É bom dar uma olhadinha Nos kits que eles mostram, né? Então, ó Então, bem legal Esse aqui é o fone É... Da... Esquerda Então você Conectou ele Passou aqui por trás Já foi Olha como fica Bem legal Bem discreto Né? Do outro lado O da direita Ó Então fica Bem bacana Bem elegante Gostei pra caramba Pessoal Gostei pra caramba Da apresentação Do conforto Desses fones aqui Os módulos Não pesam Certo? Então assim Dá pra utilizar Por bastante tempo Gostei pra caramba E nisso Eles Já ganham disparado Já ganham disparado Desse módulo aqui Que fica com esse fio Enfim Complicado Tá? Eu nunca gostei muito Desse módulo Funcionava Mas nunca gostei muito Dele Uma outra característica Legal Depois de testar Esses fones aqui É que Eles trabalham Com o bluetooth 5.2 De acordo com o que a gente vê Na própria Embalagem do produto E isso faz com que Comparado ao modelo anterior De módulo bluetooth Esse daqui Tenha um alcance Muito melhor Realmente eu consegui Me afastar legal Da fonte de áudio Sem haver corte Sem haver interrupções Outra coisa O módulo de lá Só de eu colocar A mão Em cima Do módulo O fato de eu me mover Um pouquinho Já causava Algum tipo de corte Algum tipo de Interrupção No sinal que chegava Com esse daqui não Fiz até o teste Coloquei pra tocar E deixei as mãos Em cima Assim desse jeito dele Me movimentei Caminhei E mesmo assim Não houve qualquer tipo De corte Ou seja Deu pra perceber Que realmente O produto É parrudo mesmo É de qualidade Muito bonito Ele é bem Bem elegante Gostei pra caramba Ele tem esse botãozinho Aqui ó Tanto no módulo Da esquerda Quanto na direita Onde você consegue Pausar Reproduzir As músicas E você também Dando dois toques Consegue avançar As músicas E dando três toques Ele muda o modo De execução do fone Esses modos Eu não entrei muito Em detalhes aqui Com vocês Porque eu também Tenho que dar uma olhadinha Direitinho no manual Sobre quais são As modificações Em relação a isso Talvez seja Algum modo De redução de ruído Enfim Alguma pré-equalização Com talvez Reforço de graves Ou de médios Agudos Enfim Isso aí é assunto Quem tiver interesse Em saber a respeito disso Provavelmente Quando eu postar Esse vídeo aqui Eu já vou ter estudado Um pouquinho a respeito Vocês podem perguntar Aí nos comentários E eu vou responder Com o maior prazer Então pessoal E o melhor de tudo Muito barato Sabe O custo-benefício Disso aqui É incrível Paga-se muito pouco Por muita qualidade Então dentro do kit Já com Os módulos Bluetooth Que vem nessa caixinha aqui E um fone KZ ZSN Pro ZSN Pro Certo Eu consegui pagar Acho que foi algo Em torno de 160 reais Pelo amor de Deus Importado Né pessoal Claro Importado Não fui taxado Enfim E é isso aí Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não esquece Deixa o like aí Você já sabe O like ajuda bastante Deixa nos comentários O que você achou Se ficou alguma dúvida ainda Deixa aí nos comentários Se você gostou desse vídeo E É isso aí galera Se você não é inscrito ainda Não é inscrito ainda Se inscreve no canal Tá bom A gente está sempre trazendo aqui Conteúdos De produtos De equipamentos De experiências Que eu tenho No meu dia a dia Como músico profissional E eu venho aqui Compartilhar com você Essas minhas Experiências Tá bom Valeu Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau